E aí galera, eu sou o Zé, estou aqui na Campos Party Brasil, 2008, o evento está muito legal, tem bastante gente mostrando o seu trabalho, não só o pessoal que mexe com o monte, mas o pessoal que está acampando mesmo, mostrando bastante coisa legal, a galera se divertindo com bastante jogos em rede aí, e é uma conexão bem legal também que o Speed está fornecendo, e também aí parceiros como o YouTube, parceiros como muitos outros, como o Flickr, também, é bastante legal, e bom, muito bom participar aqui do Campos Party, pretendo participar dos outros Santos também.